Quem me der é saber Se algum dia ele vai regressar outra vez Ele sabe da minha agonia E assim só responde talvez Quem me dera ouvir os seus passos Anunciando que está pra chegar Será pouco pra tantos abraços E os beijos que eu quero lhe dar Quem me dera ouvir os seus passos Anunciando que está pra chegar Será pouco pra tantos abraços E os beijos que eu quero lhe dar Coração caprichoso que bate Pela vida do meu bem querer Por favor coração não me mate Longe dele eu não posso viver Por favor coração ouça bem Não me deixe ficar pra depois Você pode sofrer por alguém Mas controle o viver de nós dois Por favor coração ouça bem Não me deixe ficar pra depois Você pode sofrer por alguém Mas controle o viver de nós dois Por favor coração ouça bem Mas controle o viver de nós E as pessoas são muito saudáveis E assim só as pessoas são muito saudáveis E assim só as pessoas são muito saudáveis